E aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Brou, o Pastor Brou, vocês já me conhecem. Nós estamos aqui na segunda vigília da unidade, que é uma parceria entre o Conselho de Pastores do Estado e o Ministério Engel. Benção, pura unção, eu acho que você não pode perder a terceira emissão, porque de acordo com a parceria que foi feita com o profeta Joel, todo mês nós faremos uma vigília da unidade. Não perca!